O que é a felicidade? Quem se ama é questão de urgência Porque o tempo não congela Pra se entender o que é importante Vem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prestar mais atenção nas minhas redes Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo Vem pra cá, Kelly Smith Prefiro ouvir um eu te amo verdadeiro Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro Porque ele não compra cura Para o sofrimento Preciso me aceitar assim todo imperfeito E ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver-te bem comigo E com os meus defeitos Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito De um mundo mais bonito Prometo Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo Prometo Prometo